Seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, sigamos logo em oficial e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 do ciclo 9, ciclo 9 no Youtube também, no Facebook eu sou o Maicon, aquele beijo de abençoado e eu fui! Música Música Música